Agora 7h11 da manhã, ontem nós mostramos aqui no Bom Dia a polêmica aprovação de um projeto de lei que pôs em choque os órgãos que fiscalizam as contas públicas, ou seja, Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa onde o projeto foi aprovado. Pois é, Farako, conselheiros, auditores e procuradores fizeram duras críticas aos parlamentares. Ontem o deputado relator do projeto justificou a posição da Assembleia. Apesar da aprovação na Assembleia, o projeto que para os deputados já é assunto resolvido continua dando o que falar. Diante das críticas, o relator, deputado Marcos Vieira, defende as prerrogativas da Assembleia para mudar o projeto enviado pelo TCE. O projeto foi totalmente modificado. Foi modificado para melhor. Isso é legal. Com certeza, absoluto. E o projeto foi feito de comum acordo com todos os líderes desta casa e a mesa diretora, na pessoa do senhor presidente, que assinou o substituto global. Os órgãos que fiscalizam as contas públicas não concordam com o texto aprovado pelos parlamentares, que limita a atuação administrativa do Ministério Público de Contas. A rede de controle de gestão pública, composta por 16 instituições, entre elas o Ministério Público Federal, repudia as alterações feitas no legislativo. Em carta aberta, as entidades dizem que a Lesc editou lei que enfraquece substancialmente o controle externo a cargo do TCE e do Ministério Público de Contas. É uma vergonha esse projeto ter sido feito dessa forma. E muito mais ter sido feito às escondidas. E muito mais ter sido apresentado na semana de combate à corrupção. Esse projeto ficou de abril a novembro no gabinete do relator, o deputado Marcos Vieira. E depois foi votado e aprovado em um dia. Sem qualquer discussão da sociedade. Nós temos uma grande esperança que o governador vete o projeto. Eu acredito que agora, com essas considerações todas que estão sendo veiculadas, é possível que ele tenha uma noção maior da dimensão do ataque que está sendo feito ao Estado. Nos bastidores, as mudanças seriam uma forma de represália às investigações que apuram irregularidades na Assembleia, com gastos de diárias e alimentação. Não há de se admitir isso, por amor de Deus. O que houve é uma adequação da lei. A Assembleia usou da sua prerrogativa de normatizar o que lá estava. A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina também se posicionou. Defende o maior diálogo entre a Assembleia e o Tribunal de Contas. Nesse momento, não há mais o que fazer em relação ao substituto global. É aguardar a posição do governador. Mas, independente da posição do governador, seja pela sanção, seja pelo veto, nada impede que no início do ano legislativo de 2016, uma nova proposição seja apresentada para aperfeiçoar isso. Não seria nem no sentido de agradar o Tribunal de Contas e tampouco agradar a Assembleia Legislativa, mas sim aperfeiçoar para que ele possa, o Tribunal de Contas, cumprir o seu papel constitucional, que é de fiscalizar os atos da administração pública.